Olhar só essa caixa de som portátil. Ela possui alto-falante, Bluetooth sem fio, portátil, impermeável, e fio ao ar livre, alto-falante do pilar, subwoofer, estéreo, possui rádio FM, TF Boombox. Seu tamanho é 19 cm de comprimento por 7 cm de altura. As opções de cores são azul, preto, vermelho, ouro e prata. E o principal, o preço. Acesse o link do anúncio ou escaneie o QR Code desse vídeo. Boa compra! Acesse o nosso site do umbook novembro. O que é isso? Acesse o nosso site no mínimo de limous, sits vasto urbos e consideracirituals.